Green Card de filho para pai. Quanto tempo leva? Quais as condições para aplicação? Depende, Marcos, porque é o seguinte, mas é que a resposta é muito abrangente, depende de uma série de situações. Por exemplo, vamos dizer que o José resolve aplicar, o Green Card José, cidadão americano, resolve aplicar para o Green Card para o pai dele. O pai dele que trabalha, que tem uma atividade laboral, que tem uma série de situações, que consegue se sustentar, mas ele quer que o pai dele venha trabalhar nos Estados Unidos. Vai demorar X e a documentação solicitada vai ser X. Mas se esse pai dele não tiver outros filhos, for viúvo, estiver sozinho, passando por problemas emocionais, tiver uma certa idade, você consegue pedir uma análise prioritária nesse processo, por causa de algumas razões. Então, assim, isso flutua muito, não é tão simples responder essa pergunta quanto você pode imaginar, porque é uma série de fatores que são levados em conta. Então, eu acho que essa situação tem que ser analisada com um pouquinho mais de cautela.